Oi gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo e hoje eu vou estar trazendo mais uma ideia de lembrancinha para o dia das mães, que vai ser uma xícara super fofinha, que você vai poder estar colocando uma lembrancinha dentro, um bombom, o que você preferir, tá bom? Então eu cortei uma tira aqui com 20 por 5, tá? Aí nós vamos estar fazendo assim, ó, vou passar cola quente aqui, é bem simplesinho, gente, mas fica muito fofinho, e vou estar colando aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó, tá? Ó, agora aqui, gente, eu cortei um círculo com 8,5 cm, vou passar minha cola quente aqui em volta e vou estar colando aqui, vai ficar assim, tá bom? Prontinho, colei, aí ficou assim, aí eu vou fazer um acabamentozinho aqui, porque acaba saindo um pouquinho a cola aqui, tá vendo? Aí eu cortei uma tirinha com 1 cm por 20 também, e vou estar só fazendo isso aqui, ó, vou estar passando aqui, opa, até grudou aqui por causa da cola que estava saindo, passar a cola aqui, ó, E vou colocar aqui bem aqui no cantinho Tirar essa colinha que pegou aqui, e venho trazendo pra cá, ó, vai dar certinho, tá? E vou colar aqui no finalzinho, só pra fazer um... Ó, como já ficou mais bonitinho, ó, tá vendo, gente, ó? Aí, pra fazer a alcinha, aí eu cortei uma tirinha com 10 por 1, aí eu vou enrolar aqui uma, deixa eu ver, umas 3 vezes aqui, ó, 2, 3, faço isso, aí passo uma colinha aqui, Vai ficar assim esse rolinho aqui, ó, tá vendo? Ó, vou fazer do outro lado a mesma coisa Prontinho, gente, aí eu vou estar colando, opa, vou estar colando aqui, ó, tá? Onde está a emenda, é onde eu vou colar, vou passar a cola aqui, tá com a minha colinha, tô com a cola no dedo, gente Põe aqui, ó, bem aqui na emenda Passa a cola do outro ladinho E vai ficar fofinha essa lembrancinha, ó, super facinho de fazer, né, gente? E vou estar colando aqui Aí aperta um pouquinho pra segurar, né? Aí ajeita, ó, já ficou a alcinha da sua... Sua xícara E é isso daqui, gente Aí você vai fazer um acabamento que você preferir Você pode estar colocando lacinha, você pode estar colocando florzinha Eu cortei esses coraçãozinhos aqui, ó E eu vou estar pondo aqui, deixa eu ver como é que eu vou colocar Vou colocar meio assim, espalhadinho Pode colocar certinho, aí você vê como que você quer... Quer colocar, tá bom? É um coração bem pequenininho, eu cortei assim a olho mesmo, não tem medida Eu vou deixar com dois Acho que não precisa colocar mais ou não E é isso Aí aqui você pode estar colocando sonho de valsa, o bombom que você prefira Tem alguns bombonzinhos aqui, vou colocar só pra gente ver como é que vai ficar, tá bom? Olha, gente, olha Cor de quatro bombom Bom, bom, olha só que gracinha que fica essa lembrancinha, gente Então a dica de hoje foi essa, né? Essa linda lembrancinha para o dia das mães Essa xícara feita em EVA super fofinha Então beijos para vocês e até o próximo vídeo Tchau!